O que tem que ser feito? Vamos falar de soberania nacional? Em 2013 a gente começa o projeto Gripen, a compra de caças. Em 2014 a gente concretiza, em 2026 a gente deve receber todas as aeronaves. Nós temos o projeto do submarino nuclear. E aí eu pergunto à senhora, o seu projeto para as Forças Armadas para a soberania nacional? Olha só, de extrema importância. Eu moro num estado de fronteira, como eu disse. Nós temos lá o SISFROM, o Sistema de Monitoramento de Fronteira, que também nos dá essa segurança. Eu conheço os dois projetos, já estive neles, estive lá no submarino. E todos, todos reclamaram da falta de investimento e dos cortes. São projetos que caminham há muitos anos, são projetos longos, que envolvem um investimento muito grande. O caso dos submarinos, tem investimento, tem uma parceria com a França. Então é importante a nossa soberania, é importante que possamos proteger o nosso país. Isso é inquestionável. Nós temos que manter esses investimentos. O Brasil arrecada muito, mas o problema tem sido gestão. E por onde eu ando, por onde eu caminho, por onde eu converso, só ouço reclamações e pedidos. Pedidos de, pelo amor de Deus, lá dentro da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, mantenha, senadora, pelo amor de Deus, nas emendas de comissão, os nossos investimentos. Porque senão nós vamos parar. São três anos e meio, aqui de mandato, são três anos e meio, escutando as mesmas reclamações. Sim, mas qual é o seu plano para esforçar mais? O meu plano é manter, no mínimo, todos os projetos. Manter e melhorar, com certeza. Agora, com a falta de... Mas a senhora acabou de falar que eles têm problemas de verbas, né? Têm problemas de verbas. Manter e melhorar. No mínimo, não tem, mas eu entendo que tem que melhorar. E eu tenho feito, eu já fui relatora, inclusive foi esse ano ou no ano passado. E eu sim coloquei recurso para a Marinha Aeronáutica, para toda a Defesa Nacional. Entendeu? Então, a questão é, principalmente, entender, dentro de um raio-x desse país, por que é que foram feitos esses cortes. Agora, não cortaram leite condensado, não cortaram, dentro do exército, prótese peniana, não cortaram também Viagra, né? Mas cortaram esses investimentos que são de extrema importância para o nosso país. Eu não faria isso. Eu aumentaria, sim. E, acima de tudo, tem paixão, porque ali eu tenho convívio no Cisfron, e tenho certeza que eles precisam, sim, de maiores investimentos. E a nossa preocupação é essa.